. . . . . . O que é isso? 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 Não, eu estou bem, eu estou bem. Você está bem? Eu estive aqui por cinco minutos. O que é isso? O que é isso? Ou você está tentando tirar algo de mim? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você sabe que eu nunca posso esconder nada de você. Então me diga, o que está me preocupando? O que é o problema? Ok. Eu vou te dizer. Eu estou apenas pensando sobre o meu futuro. Eu estou usando o último card. Eu não posso esconder nada de mim. Eu não posso esconder nada de mim. Ou seja, eu não posso esconder nada de mim. Ou seja, é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Eu não posso esconder nada de mim. Eu tenho tempo. Eu não posso esconder nada de mim. Eu estou comprando. Eu estou vendo. Eu posso esconder Boo. Eu estou vendo. Eu estou comendo o medo. Eu estou vendo. Eu não aprendendo. não é que Deus tem que ser fechado Deus tem que ser fechado Deus tem que ser fechado eu sei que você tem um grande t-shirt por favor, não pode ser fechado você acha que? eu sei que ok você sabe o que? apenas põe o mundo lá em cima venha e comer o que é engraçado? vim e comer o que? comida você tem que ser fechado que eu não vi não vi uma única clientela aqui pergunte, eu comprei eu comprei para você eu comprei para você você comprei? sim eu não sei, eu esqueci de ver o que é eu tenho uma t-shirt de água para mim eu vou te dar uma t-shirt de água para mim ok, eu vou te dar uma t-shirt de água ok, eu vou te dar uma t-shirt de água você brilha isso para mim? sim eu vou te dar uma t-shirt de água para mim eu vou te dar uma t-shirt de água para mim eu vou te dar uma t-shirt de água para mim então é ele é tão engraçado não toque a mão, ok? prepara a t-shirt é meu de adalah você prepara a t-shirt do you like it? I love it. I'm so happy. Let me tell you, because of this, the sweetness of this food, I will never leave you for any orçamento do mundo e você está esperando todo o mundo sim eu sei meu cabelo está com medo mas meu filho, peça sua comida para que você não se desculpe ok? ok então peça Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Ok. Nós temos que se preocupar. Eu amo você muito. Você me faz feliz. Obrigado. E eu vou continuar a fazer você feliz. Eu amo você. Eu amo você muito. Obrigado. Ei! Ei! O que você fez? Você sabe que você está me surpreendido por minha cabeça. E eu vou continuar a fazer você feliz. Eu amo você. Ei! Ei! E eu vou continuar a fazer você feliz. Ei! E eu amo você. E eu amo você. Ei! E eu não sou. Você já está aprendendo por ajudar. Sim, senhor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu quis sair ajudar. Boa tarde. Eu estou bem. E como você está? Eu estou bem. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Obrigado. Apoio do meu caro. Dizenda. Deixe ela. Deixe ela. Dizenda. Meu amor. Meu amor. Você está cansado. Se cansado. Sim. Estou cansado. Eu tenho o seu dinheiro. Portanto, você precisa. Estou trabalhando por horas agora. Come, come, come. I bought food and drink for you. Let me tell you. If I should sit down and rest, I will not be able to finish this work today. So, work continues. Come and eat. I will help you out later. Let me tell you. These type of work are not meant for women. Especially someone like you. I don't like the way you overcome me. You don't let me to do anything. But you helped me out now almost all the work I do. Please come and eat. That is because I love you so much and I wouldn't want you to over-stress yourself. Okay. You love me the way it's just saying now. Come and help me. Then you continue later. Let me tell you. Let me tell you. Come. The women. Let me tell you. Let me tell you. Okay. What did you prepare? Something good. Your favorite. Did you see that? You didn't do that. You didn't do that. You know. We young guys are used to using our teaching. You don't do this for me. Thank you. Sorry. There is no way I'm going to be my rest. What's happening? I want you to get yourself in. Oh my God. It is now that I know that I need this rest. You see? Okay. Let me tell you. I'll work. Other food makes. Cold the tonto. Tonto. Oh God. Oh God you go. Oh God you go. Oh God. Oh God you go. Oh God. You're not watching. Let me tell you. Let me tell you. If I'm taking my bath this evening. Yes. o o o o o o use waterproof cover my face cover my chin so that i will not wash it away what do you think you are doing do you want me dead do you want me dead each time you give me these keys i feel like i get myself drown in the river no 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 i don't want to lose you don't just get yourself drunk imagine the way you do it can i do it again ok ok you don't like my head or what i love your head i love it how about not turning my water each time i tell you give me this what i feel like no 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 if you pull it out i will lose you i don't want to lose you pull it to me i love you so much i love you back i love you i have seen i have seen your movement semi compact when you come in here and relate with her and then help her in some house chores then you have bought the heart of both my wife and my daughter so you know who she is and who she is i want to know what plan do you have for her in the future what's your plan for my daughter well now i thank you so much for calling upon me to ask me this question it shows that you are indeed a father i thank you once again well i have good plans for your daughter i love her so much and i wish to make her my wife sometime in the future when i've made it very good thank you i love those words when i have led it or when i make it that goes to show that you have serious ambition you are determined to become somebody in the future ah 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 that you don't have to go down to the house and fold your arms thinking that she is already yours eh that anything can happen at any time ok i want my daughter to marry a rich man hmm a man that has money eh a way to do person i don't want her to end up here in the village suffering eh do you hear me i heard you Meguania hmm if you cannot afford to do this just mind your business this discussion is over thank you oh 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 ma good day ma good day ma good day my girl how are you i am fine ma i am fine Não. Ah, mamãe, vamos com Janet. Ei, eu não sei. Eu senti ela para o mercado para comprar um posto. O mercado? Mas... Ela não me informou. At least eu vim com ela para ver que não vem com ela. Ah! Boa, boa. Eu não acho que ela gostaria de desistir você. Talvez ela gostaria de restar, porque ela gostaria de desistir. Ela gostaria de desistir. Ela gostaria de desistir. Mamãe, você é certeza? Sim! Por favor, quando você vem para ter a sua mãe? Eu não tenho mais dinheiro. Eu não tenho mais dinheiro. Eu não tenho mais dinheiro. Mamãe, eu não tenho mais dinheiro. 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 Eu quero que ela sofra. Mas, eu vou dizer. Uma vez que eu tenho dinheiro, eu vou vir para ela. Não! Você tem que ser muito rápido. Você tem que ser muito rápido. Porque o tempo espera para não. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu posso fazer tudo. Eu posso fazer tudo. Você tem meu desejo. Você sabe o que eu quero. Eu quero que você tenha em casa. Seja em casa, para tomarem sua casa. Para os que jobاطos. Faça tudo. Faça tudo. Eu vou sentir você vir para mim. Eu vou. Ele não vai ficar com você. Mas, nesse caso, eu vou ir agora. Eu vou ter uma forma. Quando Janet vem, eu vou te dizer que eu saí. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Paulo não precisa de ajuda. Eu vou te dizer. Eu não preciso. Eu quero te dizer. Paulo, Paulo. Paulo, Paulo. Olá, bonita dança. Como você está? Eu estou bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu quero dizer, o nome é meu nome? Meu nome? Eu não sei se você, ou você quer saber meu nome? Ok, eu sou o Sr. Gabriel. Eu sou o Chifudugu. Eu sou da Mãesata, na cidade de Mãesata. Eu vim para ver alguém aqui. Então, agora que você conhece meu nome, posso eu conhecê-me? Não, senhor. Você não consegue me conhecê-me. Eu tenho que morrer agora. Eu tenho que morrer agora. Não tem problema. Ah, esses são seus amigos, eu acho? Sim. Ok. Eu tenho que morrer agora. 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 Você não importa? Espero at divided trήme de mais pra cá. Bom dia, senhor. Como você está? Eu estou apan看到. Ah, é como se você é uma espécieira. Sim, sim, sim. Oh, isso é maravilhoso. Qual é o seu nome? Eu sou Keze. Keze, Meze. Oh, maravilhoso nome. É essa mulher que eu vi na cidade. Ela é feira e grande. Sim, claro. Jeanette. Oh, Jeanette. É ela? É ela? Sim, sim. Ok, onde ela mora? Na rua. Na esquerda. Ok. Você vê uma comparação. Na esquerda. Você vê sua casa. Obrigado, senhor. 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 Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Por favor! Janete. Any rich man that comes to seek for a hand in marriage, NOW, You already his wife. Did I know myself, clear? Papa, I don't like what you are doing, you know. Eh? You of all people know how I and Paul loves ourselves. And you want to put our thunder between our love. Papa, please I don't like it. He's no post-pure that he's poor now. Eh? Please, please papa, just give us a little time. Have patience with us. We will make money. Please. Mama, please help me talk to papa. Help me beg him. I love paul so much. I cannot love another man. My husband, please, listen to your daughter. They love themselves. They love each other. She loves paul. Let us give them some time. Or do you prefer paul to go and sow his hands in blood just to make money? I don't care what you do. All I know is that my daughter will not marry such a paul man. I end up in this village. I have made my paul. Period. Please help me beg papa. Talk to him now. I love paul so much. I cannot love another man. Please. I know you do. I love the bond between you two. I've been searching for you everywhere. It's in B.O. It's more of her. Something tells me that you'll be here. What are you doing here alone? What are you doing here? Janet. I know. Janet, how many times did I call you? Three times. Okay. Who was the mother that came to visit you yesterday? The man. Oh, yes. Oh. That man. His name is Odogo. What about him? Huh? You're asking me what about him? Okay. Janet. What was his mission to your house? I don't understand. Okay. He said that he wants us to be friends. And he turned marrying me in the future. Oh, can't you grab one or turn him up? Watch out. I love what now. Let me finish now. Huh? But I did not accept him. I refused. I even asked him to leave our house. Hey, my love. I have told you to stop bothering yourself. I cannot leave you to marry another man. Huh? Stop hurting yourself. And you are hurting me too. Please. Please, my love. I cannot leave you. Are you sure? You said no to him. I said no to him. Janet, are you sure you said no to him? I swear. I said no to him. I swear. I said no to him. Let me tell you. If by any chance or any means I notice that you said yes to him, you know what is called otapia bea? I will personally take otapia bea and die. You sure you are here? No, 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 no. How can you take otapia bea? Huh? You want to take otapia bea to kill me? No, no, no. To take and die. Hey, no, no. You can't take otapia bea not. No, no, no. You will not die. You will not otapia bea. Huh? I don't want to lose you. If you don't want to lose me, then say not to him. Ah, no, no, no. I will not marry you. No. I will not. I will not. I love you so much. I don't want to lose you. Please, don't take otapia bea. Please, stop saying that. Ain't nobody. No, just leave me alone. No, just leave me alone. Abba. You will marry you. You will marry you, Doko. You will marry us a woman. Eh? Are you not a woman? If you so much like otaku, why don't you go and marry him? Janet. Hmm. Paul has nothing to offer you. He has nothing. He is just wasting your time. Since two weeks, otaku needs you. Our lives are not the same. Yes, otaku came, fine. otaku is handsome. He is rich. He is lovely. He is famous. He is famous. I mean, he has a lot to offer you. Let alone your unborn children. Yes. Ever since he came into our lives, we have been living comfortably than before. Mama, I know that Paul is poor. But I have hope. Mama, most everything in this house be money, money, money. Mama, Paul is a good man. He is loyal. He is caring. He is a good loving man. Can't you understand? He is the only man that understands me. Hey, Mama. I don't even know this man that you people want me to marry. Paul used to be your favorite son. Until this godowu came inside the picture. All of a sudden, Paul has turned to redshed Paul. Good for nothing boy. A barber. And all the rest. Mama, have you forgotten when Paul used to come here? To help me with washing clothes. Wash the plates. Fresh water. Go to the market for you. Just to make you happy. My daughter, I don't want you to see it like that. Don't say it like that. I am your mother. I cannot deceive you. I cannot deceive you. I just want you to understand it the way I am understanding it. To say it the way I am saying it, Janet. Listen, let me just tell you. I cannot see a bad road and ask you to follow it. So, what you are trying to tell me now is that you love all the sufferings we are suffering here. It's okay. It's okay. It's okay. It's fine. You want me to marry the Uruz? I will marry him. If that is what will make you happy, leave me alone. I will marry him. I will marry him. What are you for coming to do? Why are you ? I will marry him. Hey! So, two of you have come now to come and take Janet to the park. Hi, Jesus. Jesus, antes de que eu clarei meus olhos e abençoe eles, dois de vocês estão fora da minha mão. Ou você quer que eu... Antes de que eu... Ei, corta! Ei, corta! Ei! Ei, ei, ei. 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 Ei. Não sei se. Você tem alguma coisa para fazer de casa? O que você quer dizer? Você não está feliz se eu valeria? Se você não quiser me ficar aqui, não sei... Isso não é que eu não estou feliz. Me escreve assim. O que você quer dizer? Ok, tudo bem. Antes de começar a dizer que eu estou deshin de fora da mão. Eu só amo, senhor. Eu só amo o que você disse. Eu disse que é tudo bem. Ei, não! Você tem meu pai? Meu pai? Não, meu pai não tem tempo para vir aqui. Ah! Prati! É isso aí, você está! Eu estou ensinando toda a cidade. O que você está fazendo aqui? Eu vou fazer isso. Tome de chão! Eu vou fazer isso aqui. Então você tem o fronteira. Você tem a capacidade. E a capacidade. Para arranger minha filha aqui. 'il me diz em para, Kalman. O que você está vendo to me? O que você está fazendo Minha? Vamos fazer a picture. Visite a você. Visite a você. Fizite a você. Veja você. Visite a você. Que você está ouvindo? E ficar comenta aí. Quem você está dizendo? Quanto dia, andar.... Je dare levite minha noção. Para você e minha meóllaria... owar estou correndo? E fica Eu vejo você com ela qualquer dia Eu vou comer no cano E ninguém vai falar Mas você... Você olhe para lá Você olhe para meu quarto e não é sua Não se veja Você se vê em mim Você está no quarto de dentro Não se veja Não se veja 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 Por favor, eu não amo esse homem, Colodogo ou o que quer. Eu amo Paul e eu quero marcar ele, ok? Por favor, eu prefiro meu Paul para um milhão dogo ou o que quer que ele seja, porque eu não me importo. Janet, nós somos seus amigos, e nós queremos o melhor para você. Ok, vamos pegar esse homem. O que se você finalmente espera por esse homem, e ele faz o dinheiro, e não vai marcar ele até o final? O que você vai fazer? Meu Paul não vai fazer assim. Só responde a pergunta primeiro. Bem, eu vou sentir mal, mas eu sei que ele não vai fazer isso. Ok. O que se você tem o poder de tornar o homem de Deus, o que você vai fazer? Bem, eu não vou esperar para ele, mas eu sei que ele não vai fazer isso. bom. Então, eu não vou fazer uma decisão agora. Antes de ser tão tarde, Janet, nós somos mulheres e nós somos como flores. Em dia, nós somos bros. E em dia, nós somos bros. É hora de bros. Não vai esperar para ninguém. Eu não vou esperar para ninguém. Eu não vou esperar para ninguém. Eu não vou esperar para ninguém. O que nós estamos falando aqui? Então, eu vou esperar para ninguém. E olhe o Paul, ele não faz muito tempo, por Deus, com o Odogo, seu futuro é garantido, e o que você quer dizer, é que você não é uma mulher? O que você está esperando? Vá e maria o Odogo! Vá e maria o Odogo agora! Vá e maria o Odogo agora! Jeanette! Ma! O que você está indo? Eu vou para a farm, claro! Farm? Sim Jeanette! Ma! Ma! temos que esquecered-se que hoje o Odogo vai levar você para ver com seus pais? Tsem amado! Não, não tem degust officers! Não chemise que esse homem! O namo! Plate de sua B porleira, só Me be! Só Me be! Vamos para eles vencerem para ver com Se Mãe! Dimo! O Bilo! O que está acontecendo aqui? Eu posso escutar para sua filha. E o que é? O que você vai fazer? Eu vou para a farm. Fares? Quem enviou você para a farm? Eu não vou para a farm? É que você sabe hoje que você vai para a farm? Quando você sabe que você tem um importante com seu marido? Com seu marido? Com seu marido? Com seu marido? Deixa eu te dizer. Se você pudesse me disserar com seu marido. Se você pudesse me disserar com seu marido. Eu vou te matar. Não, não, não. Por favor. Ei! Eu quero ir para a farm. Ei! Ei! O que é isso? O que é isso? Eu quero ir para o meu casamento. Eu quero ir para o meu vacuado. Querido!!! Eu quero ir para você. Você quer que calme a você. Calme a sua alma. Calme a sua alma. Por favor. É para o seu mesmo benefício. Por favor. Por favor. Por favor. Não podem fazer o que podemos fazer. Não deixe você a você. Por favor, não deixe você a você. o que é isso? 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 ela não vai embora o que é isso? o que é isso? mas meu irmão o trabalho é muito é muito, eu sei como você tem isso sim o que é isso? é isso claro você vai ficar longe agora mas quando você vai transformar você vai ser a primeira pessoa que vai esse é meu irmão o que é isso? 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 Eu pensei que estava falando com meu filho. Eu nunca sabia que ela era apenas um luna. Porque ele não sabia que ela era uma mulher. Porque ele não sabia que ela era uma mulher. Jem, Jem! Não, 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 não. Janet! Janet! O que você vai fazer? Jem? Jem! Jem, Jem, meu amor! Janet! O que é isso? O que você está fazendo? Bom dia, mãe. O que você está fazendo aqui? Ok, mãe, ela está aqui. Por algum tempo, eu não tinha visto Janet. Então, eu vim para ver se ela está tudo bem. Ah! Ei! Então, suas preuções... A preução que você está preindo para minha filha, é para ela não estar tudo bem, Abby. Mãe... Quem é sua filha? Olha ela! Ah, Janet, meu amor! Er, Segues, eu quero falar comigo. A gente, que me fez! Você está te divertindo? Você estava muito pequeno? Tem! O nosso amor ou a coronáção 주�γαia com a adolescência? TensAMPenso? Ah! Jem, sua filha-se perguntada! Ah! 아파? Como você está falando assim o meu amor como aqui? Bom! Ai você está? E vocês estão falando! Quem você está? Quem você está falando? Pals! Please, please, carry your stinking, poverty-cost body out of our contract. Get out! So you transfer it to us! Who got to go by noto? No more water. Jeanette, my love. Jeanette, you promised to be there for me all the time. Huh? I believed you because I love you. Jeanette, everybody was against my relationship with you. But I insisted that you are my one and only. Jeanette, why would you do this to me? Is it because of the money that I don't have? Please, don't do this to me, I love you. She said you should leave. Can you leave and get out before I pour you hot water now? Or you're wanting for me to pour you hot water now? Leave! Can you get out of this house now? I'll go. Out! Get out! I'll go. Get out! God is watching her! 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 If you don't have money, get out! Without money, man no go mad you. He is not. Without money, prostrate the job. You'll find me. Constrate the food. Without the same money, man no go build her soul. Because of money. Who go to go and go and go? Who go to go and go? Without money, man no go trouble. Without money. To build house Na money To get wife To build house Na money To get wife Na money Na de same money Let me just kill myself And rest How dare you Just how dare you deny me You denied me Just the way Peter denied Jesus Christ Eh No no I'm going to What am I leaving How would I plan this tree Let me start Hey Please Leave me No please 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 Leave me I didn't mean what I said I will kill myself No please Please No Please don't kill yourself Please The more you beg me The more you get me angry I did not mean what I said I said it to deceive my parents It's a lie What are you doing What are you doing What are you doing Please Please Leave this place Leave this place Let me kill myself Please How could you I was looking for you Why did you do this to me No 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 I didn't mean what I said You meant it No 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 I just deceived my parents Please Deceiving my food I said it to deceive them Please don't die So let's you deny me Please Please Peter denied Jesus Christ Please Please I don't want you to die I don't want you to die I don't want you to die If you want us to die Let's die together Let's die together Kill me first Help us to be in fact Kill me Kill me first Let's die together I will kill myself I want to kill myself Please don't Just leave you Leave this place Let me kill myself I will kill myself Jeanette I will kill myself Please please don't kill yourself I love you so much Just leave Forgive me Let me kill myself I will kill myself I will kill myself I will kill myself Please I love you so much I love you What's new? I think it's this hair You just came in Wow I like this one So how much is it? Baby Don't shout I think it's around 2.30 But the street hair fits you 2.30? That's on a high side Why are you shouting? Why are you shouting? Why are you shouting? Look at your house It's okay It's okay It's okay It's okay Wow That's my house My house Wow My sweetheart My boo My boo My boo My boo Stop calling me Because we really don't Get him I'm so funny So so funny That's my girl That's my girl So sweetheart How are you doing? I'm fine I'm fine I'm fine I'm fine I'm fine As you can see So tell me How was today sales? It was fine But this day is full of Swears you know Yeah You know you must be very tired of fashion Of course my sweetheart Oh my love So why don't you just go inside Freshing up So I'll dish your meal So after that I'll give you some massage Oh by the way I can't I can't So yeah Let's go Mwah Mwah We can do it Let's go Let's go Hello How are you? Welcome sir You're welcome You're welcome to my house Thank you You're really good I'll be right behind you I'll be right behind you Sir Excuse me I can get out Excuse me Let me show you something So tell me Yes This Wow I love this I love this Is that what you're wearing? Yeah So how much is it? I think it's around 23,000 23,000? You're a criminal You're always shouting I can get out Excuse me So how much is my Tutu MEO? Think around Um Mr.Faver on the dance store I get to your formula, Baby o I get to your formula, Baby o I get to your formula on someone Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 I spoke to my parents and left the day, they asked me about you. Oh my god, so how are they doing? They are fine, they are fine, they send their reasons. Ok, I know they will not be happy with me and they are right, because for some time I have not really talked with them. By tomorrow I won't sure I call them. You better do because they are complaining, lamenting so much the way you have forgotten them and you have not spoken with them for a long time. They are right. So tell me, how was their sales? Oh, it was nice, full of stress. I know you must be tired of finishing. Of course it was, I am very tired. So why don't you go upstairs and freshen up while I dish your meal? I will do that sweet heart. Let's go ahead. I love you so much, I love you too. all is well. All is well. Não me diga que você tenha uma partida para atender. Eu não tenho energia para a partida agora. Por que? Eu não tenho a força. Come on, sweetheart. Não diga isso. Você vê, eu não quero estar lá. Eu quero ir com você. Você vê, se eu estiver lá. Você sabe, isso me dá uma oportunidade para começar a passar. O que você diz? Eu espero que você está jocando sobre isso. Eu espero que você está jocando sobre isso. Come on. Just give me two minutes, I'll be ready. Oh, meu Deus, sweetheart. Get up, let's go. Let's go. Bye, bye. Sweetheart, you know, very soon I'll be traveling to Paris. But I'm not too happy about this trip because I'm going to miss you. Why? For what? Why are you going there? Oh, I got a new company there and I just went to and finalize my business day with them. So that's why I'm traveling. So how long are you going to stay? Oh, plus and minus, I'll stay, because one month. One month? Yes. That's not too long. I hope you're not going there for these single girls. Come on, let's do that. How can you say something like that? I want so much love, you're my angel. I can't tribute you for any other woman in this world. So precious to me. Are you sure I'm going to miss you? I love you, too, baby. This is not fair. I've been giving this tonight thoughts for you, why? Ever since Janet got married, she has no cordon or phone. Is that what my angel about? Where you marry? Just forget your friends. My sister, that's Zito. Janet did not even try at all. She did not try. She didn't even do this one at all. She didn't do it very well. Look at the way she just threw us into a trash can. Just because she's married. Oh, tomorrow. I think we should go to her parents' house and ask for her number. So that we can call her on phone. That's a good idea. So when do we go? I think tomorrow, because today I may be busy today. Okay, tomorrow. Tomorrow is okay. So how is studies now? It's good with the glory. Striving to make it a year. That's good. Now let's start going. Be cool. At the time of prayer, you will open your eyes. One, two, one and a half, two, two and a half. Oh, but tell me now. What does it say? Okay, two, three, four, five. Three! Sweetheart. This is my car. It's a lie! Oh my God! Hold it, hold it, hold it. Let your food in the car, boy. Okay, 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 you can access it now. This is my car. Oh my God! Oh my God! Oh my God, oh my God! Oh my God! I love you! I love you so much! Let me, let me, let me. Let me, let you. Oh my God! You like me! I love it! You like me! I love the car! I love it! I love you! Love you! I love you! I love you! Honey, there's something I wanted to tell you. Uh-huh. Something like what? Honey, I would be living in a household in this house. Yes, they would be helping me to do all the whole house job, please. Okay, uh-huh. Something like, uh-huh. Uh-huh. No, 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 no. I don't want a housemate. I want a houseboy. Oh, you would prefer a houseboy to a housemate? Hmm, I want a houseboy. Okay, um-huh. Do you have anybody in mind? No. Yes, I have some. Have you got a houseboy? No, 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 no. I don't have anyone. Just-just forget. It's anybody. Uh-huh. Anybody, it's okay. Well, uh-uh, I see a reason what you are saying, okay? Okay, honey. Uh-huh. Do something about that. Thank you. Thank you, honey. You know I so much love you. Yeah. That's my thing. You will ask me that I will deny love. Okay. Thank you so much, honey. Thank you. Thank you. What sort of a life is this? Eh? What sort of a life is this? How can I fold my hands and watch another man take away my woman from me? Hey! Hey! Janet is gone and gone forever. Eh? All because of this word money. God, if you had blessed me like other men, all this wouldn't have happened. Hmm? We made promises to ourselves. The family loved me. But when rich man comes calling, hey! What could be the cause of this? Could it be my name? Paul! What is the meaning of Paul? Maybe I should change my name from Paul to another name. Of course, it is also in the Bible. So many people change their names. Eh? Abraham changed his name to Abraham. Jacob to Israel. Eh? Even Sarah, to Sarah. Oh, no, no. I think he's about to might change my name from Paul to... Paul. 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 Eh, fanyi, chuku. Eh, fanyi, chuku. With that money... Eh? Manu no go, Mario. Yes. Without money... I will give you a hint, chuku. Heh, 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 heh. Without the same money, man no go build her soul. Because of money. Without money, man no go, chuku. Without money. To build house... To build house... To get wife... To get wife... To build house... Na money, to get wife Na money, to drive a good car Na de same money To build house Na money, to get car Na money, even to marry wife Na de same money Poe de follow Wait till be your hand to work Boy you won't marry your wife You no get money Another man won't take your wife Poe de follow Poe de follow Wait till be your hand to work You won't marry wife Boy you no get money Another man won't take your wife To build house Na money, to get wife Na money, to drive a good car Na de same money To build house Na money, to get wife Na money, to drive a good car Na de same money To build house Na money, to get car Na money, even to marry wife Na de same money Na wow Na money, to get car Na money, to get car See this one now Someone is in break now Oh you mean this? Yes So this is the latest one? Yes I mean Ah, you like it? I know you like it Anyway, have you inquired how much it will cost to have it? Yes I did Just 150,000 Okay 150,000 right? Yes I mean Okay Ah, where will you like to have it? I will talk to you this weekend Because I want to visit the church on Sunday Okay, it's alright Ah, by tomorrow morning I will give you the money And they are so sweet Mwah 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 Hello Thank you Sweetheart I will be going to the village next tomorrow I want to go and see my parents And at the same time see your parents We might do that Yes, that's so good That means I have to get some things for them Oh my shepherd friend You have money Don't bother All I want you to do is just make a budget Yeah Yeah Try and do it Okay Ah Buy tomorrow money Remind me Let me give you the money So that you give the place you want for them Okay Mwah So that's now You're so sweet I love you so much Mwah 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 Let me see This one This one is going to look good on you What do you think You want me to have a dress Then I am quite a friend of Christ Hey my God I love this color Just give me Wait Wow I actually got it for you This is good I knew you liked it Yes So How much is this one Let me check This is actually for 28,000 28 watts Please Give me Do you know what you actually got Do you know Maybe it's not expensive Maybe these are these bones This is what you need Yeah Are you sure Yes I'm going for 20k No It's not 20k It's much Maybe it's not 20k Maybe it's in his bones 25,000 is much now 28k Not even 25k 28k Yes That is almost 30k Check now I'm seeing my price now What is there I asked Why are you supposed to be your customer You're my customer You're the biggest Excuse me It's so expensive It's not expensive baby These are truly nice Very nice This suits you This is what you're supposed to be What could be I'm serious It's okay I like it I like it Don't worry Let me see your other ones Yeah I have this Let me see Let me check Yes, this What about you really? Baby Wait, 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 wait Don't you like this? Wow Hey I don't know If I like gold Aren't you seeing the lace in it? With this color Remember that traditional marriage You told me You are supposed to It's okay It's okay And then with that costume I brought last week Okay So let me see My husband would prefer black I like black Because I brought it So it's wonderful Wow This is so beautiful For the samples Hmm You would like this one Yeah I mean I don't really like white I know these are quality Okay Remember that costume I brought for you Yes Yes This one is good So How much are they? Um Dicks Can we check? Okay Dicks is Um 27,500 Yes 27,000 Yes for Dicks Why the 500? Why the 500? It's supposed to be for my customer Did you ever want me to get it? Huh That's too much No, I'm not giving you the 500 though No I'm just giving you 27,000 Please forget You're not selling What is it? Those market women in the market So what about this one? Let's see This Miss 25 Boy Oh I got way? Why is it going to go there? Why is it going to go there? I got way. Oh aぎ Hey All right I have my TV left eu cinco mãos tem uma... vocês devem ser próximo Ah! eu sigo demorada o que é isso? anda vc eu não gosto isso porque? é isso porque? eu estou sem ingressos eu estou a enferta Não, não, não tudo bem vamos ver Wait, dou våra carro no, não vou me matar não vai ser It's my car The car is yours Yes É Okay, let's go Let's go People, they, so for Let's go Because of money Oh Won't you cry I'ma人 Then I wanna cry Oh People, they, she get Oh Because of money Oh Without money I don't know I don't know I can't Without money E aí Sem dinheiro Eu não tenho feito isso Porque seu dinheiro Você sabe que você vai a ganhar dinheiro? É difícil Você é ser um estúpido Eu deveria me dar Você deveria me dar Você deveria me dar Eu deveria dar uma coisa Você deveria me dar Eu vou te dar Esse é o mesmo? Eu estou aqui. Eu estou de volta da vida. A gente está aqui no dia, hoje é a reunião. Ei! Meus, a mulher não nos permitiu ter o resto. Meus, meus! Não há agenda. Não há agenda. Não há agenda. Não há agenda. Eu sei que eu vou em casa. Eu vou em casa. Mas eu vou em casa. Talvez quando eu voltar para o mercado. A nível vai mudar. A nível. A nível. Não há agenda. Estão feitos? Não há olho ele para chegar lá. Uma ideia. NoVO tem dinheiro na área. Não só tenho dinheiro. Muitas pessoas estão feitos. São todos os dias. Estão feitos. Estão feitos? Estão feitos? Estão feitos? Muita hora está feitando. Nowei. Eu não vou. Eu não estou com certeza Ele está com certeza Não estou com certeza Não é perigoso Eu estou com certeza Eu quero dizer que eu quero Ok 1-0 Eu vou ver 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 Bem, o bem do que você ficar no chão? Por que? Onde lá? Onde está o seu? Onde está você? Onde está o seu? Onde está o seu? Você descansa seu seu, mas não tem o você iria. Onde está o seu? Porque, por que? Eu estou com a ver, mas... A não me confia! A CIDADE NO BRASIL Não! Eu espero que você tenha. Não! Oh, você tem três e você. Ah, você está bem. Ah, você está bem. Você está bem. Ah, eu estou bem. Ah, eu estou bem. Ah, eu estou bem. Eu trouxe você de casa para ser o irmão. Como é isso? Eu estou bem. Ah, eu estou bem. Ah, você está bem? Ah, eu estou bem. Ah, eu estou bem. Eu espero que você tenha alguma coisa. Não tem problema. Ok, tudo bem. Estou bem. Tivãi, você vai lá. Qual a venda? Qual foi? Qual foi a venda? Eu vou mostrar onde você está. Eu vou mostrar onde você está. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Ok. E aí E aí Where is the boy? E aí E aí E aí E aí E aí Where is this stupid boy? E aí E aí Coman Clean up the kitchen É It's very dirty If I get you today You are in trouble Without money Manu no go Mario Without money Without the same money Man no go build house Because of money Without money Manu no go top Without money To build house Na money To get wife To build house Na money And now Whatever Three One Two Three Three O que você acha? O que você acha? O que você acha? Eu não vou te dar dinheiro para a vida. Só para a vida. Para mim? Não se calma. Só para a vida. Ok. Sim. Eu vou passar para o meu lugar. Eu vou passar para o meu lugar. Eu vou passar para a vida. Eu vou passar para o meu lugar. Ok. Obrigado. Sempre. Todos os dias�em, morrem de gente. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Para o meu lugar. Todos os dias. Não. Todos os dias. Amém. 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 Pode polo With him be your hand walk You want my real wife Boy you know get money I know that my one take your wife A difference out Oh Friend use a law Oh 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah batendo É o próprio que eu vou anotar de uma bota. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Quando você está bem? Hein? Uh... Apple? Jeanette... Honestamente, eu tenho que mudar meu nome. Change o nome? Just the way... They can't change his name to Israel. Why? Oh, yes. Ok, fine. It doesn't matter. What do you want to ask me about if you are close to me? Mine is still not here. But what are you doing here? Shut up! This is my husband's house. Oh, no. Shh! We've got to go around. 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 Excuse me. How about we? We've got to go around. Hey you got to me. Hey you got to go! Ah! 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 Existe-se, né? É a sua casa. A minha casa! Vem cá! E vai! O que é isso? Ifai, come and clean up the kitchen. It's very dirty. Ifai! If I get you today, you are in trouble. Oh, stop now. Oh, it's so good. Oh, no, it's so good. Oh, no, it's so good. Oh, no, it's so good. Oh, no. Oh, black match. Hey, wait a minute. Can you just repeat yourself again? I said I'm black match, what is coming out of you? Ooh, can you go alone, I'll tell you my water. Oh Se for you close your eyes and open it Odogo is six feet These boys I've confronted them severally And they are still human They denied it Look at them Look at them It's okay I will see two guys The The Call Entry The Collegiate The 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 A CIDADE NO BRASIL 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 oi 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 O que é tão engraçado sobre o que eu estou dizendo? O que? O que? O que? O que? Não é engraçado, não é engraçado. Porque você vai estar em problemas. Você vai estar em problemas quando esse homem vai voltar. Você vai estar em problemas. Deixa eu te dizer, esse é o melhor momento para ter esse homem eliminado. Oh, sim! O que você vai fazer isso? Deixa eu te dizer. Deixa eu te dizer. Quando você close seus olhos e abrir, Odogo está seis metros. O que você vai fazer isso? Não é engraçado. Você vai ter tempo para tudo. Você vai ter tempo para tudo. Você vai ter tempo para tudo. É engraçado. Eu amo a boca. Eu amo a boca. Eu amo a boca. Eu amo a boca. Você vê? Onde que o dogo está, deixa ele estar e berto. Ent哪? E diz assim. Eu amo a boca. Eu amo. Deixa o marрий e dinhe o com você. Exatamente. Ei! Ei! Eu vou te dar uma boca. Eu amo a boca. I love you bad. I love you bad. You see, the moment Odogo came to take you away from me, I'm going to do what I'm doing. If not for one thing, I could have killed myself. I could have killed myself. I will kill yourself. Now, he's gone and gone forever. Now the whole place is meant for you and us. Us. Only us. I'm so glad you're here. But in this case, Paul, the boy. I love you. I love you. I love you. Who the hell does he do? Must he build an old fool? He's not only an old fool. He's an old idiot. Old Kabo. I love you. Part of this? Maybe he fell lower on a bit. No, Leopold. You've given me an epiletic hand. Hey! If you've already jumped, Steve. Não é isso? Interessante Eu não sou o rebu Eu sou o rebu Eu sou o rebu Você é o rebu Calma, calma Calma Tenho Eu te amo muito Eu te amo 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 Se você botar Olha, se você ... Se a gente se Capra Vamos ao mesmo E deixame pincar Mas eu te amo O meu primeiro dia... Just... Stupid, mas... Idiot! Just... Você não vai ter o instante de dormir com minha esposa... Você está pregando... Em minha casa... Uma casa como você... Você não vai ter medo... Não vai ter medo... Você... Você lutou... Você não vai ter medo... Você vende a minha vida... Mas você vai ter medo de me... Eu não vou ter medo... Eu tenho medo de você... Ele estava feito de mim... Eu tenho medo de você... Eu tive de medo de mais... Que por isso não é feito... A mim... Veja... Você são... E ingressos. A wicked source. After all! ... 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 porque você tirou a minha filha de fora de mim não é um bom dia para você morrer e morrer não é um filho que morrer ela é sua filha ela é muito bom o que é a minha filha eu fiz o que eu fiz porque de amor você tirou a minha filha de fora de mim isso é o senhor um filho que está falando eu estou falando para a COffernação da Corte o que? oh que idiota estão aqui em minha filha você está no Twitter você está no Twitter eu estou na casa no oi 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL